Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Pois é, se a gente tem esse apego ao que já conhece, simplesmente porque já conhece, cabe ficar atento se a gente não está mantendo a mesma posição, pode ser nos investimentos, nos relacionamentos, na vida profissional ou onde for, simplesmente porque aquilo já é conhecido.